Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado, a vida ligada é sua provisão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pegas de boi do meu Brasil Desde menino meu destino é ser vaqueiro Pega de boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é verdeira e jibão Tô encorado, tô feliz, é o que amo Minha roupa é verdeira e jibão Passou ligeiro um boi na minha frente Eu boto o quente no meu cavalo veloz Dentro do mado, junto com os companheiros É cada um por si e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado, a vida ligada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão Não é pra todo mundo, essa vida eu lhe digo Pois tem perigo, precisa disposição Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Derrama o sangue, corta o meu rosto inteiro Mas deixa de ser vaqueiro, não deixo não Assim vou seguindo minha vida nessa estrada Na caminhada, com trabalho e muita fé Entrega o pai, minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Entrega o pai, minha vida de vaqueiro E sigo meu roteiro até quando ele quiser Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida ligada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado A vida ligada é sua profissão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro, dentro dessa manga Você é o herói do nosso sertão Você é o herói do nosso sertão